aqui mais um vídeo aqui, vamos ver como é que o vídeo vai ficar, eu vou tá tirando ali umas vacas ali do pasto, colocando em outro, pegando outros garrotos que nem vai amansar, é igual não já tá aqui selado, é isso aí, vamos ver como é que vai ficar o vídeo, vendo aqui a caminha aqui do cercado aqui, onde ela está aqui, é igual não que disposta, olha a sombra dela, como é que ela bicha anda, não dá nem pra ver direito as mãos mexendo, é isso aí, vamos ver se hoje a gente dá pra fazer um vídeo, pelo menos com uns 10 minutos, fica pequeno mas, é assim mesmo, a sombra das mãos dela aí, vamos ver como é que vai ficar esse de hoje né, tentar tá gravando mais um pouco do que vai acontecer pra o vídeo ficar pelo menos com uns 10 minutos de gravação, isso aí daqui a pouco eu volto, acabamos de chegar aqui no cercado aqui na talgada, que é o açude, aí uma coisa inesperada aconteceu, uma vaca que tava aqui gestando aqui, uma vaca que tava gestando aqui, tava esperando quer dizer que ela parisse né, mas não agora que a gente ia tá levando pra casa pra tá com mais atenção com ela né, até, só que aí hoje é surpresa aí, comecei, comecei o parido, tá o bezerro aí, no pé dela ali, só que, só quem cria sabe a felicidade como é, quando acontece isso, que chega, pra olhar assim no outro dia, tá tudo de bem, tudo de boa assim ó, ele já mamou, aquela vaca tá com o peito, o peito meu seco ó, porque não é, não é nem sempre que as coisas são tão, 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 tão boas assim né, só que quem cria entenda aqui, aqui tá, aqui tá, aqui tá o outro gado aqui ó, agora esse daqui nós vamos tá tocando aqui, pra outro cercado, bem, acabamos de botar aqui o gado aqui na estrada, aí aqui amanheceu o parido, a gente deixou que o bezerro não tá conseguindo andar ainda bem né, agora nós vamos tá levando isso aqui pro outro pasto, e, trazendo dois garrotas aqui pra ficar mais ela, pra ela não ficar aqui sozinha, se ela, se o bezerro conseguir andar até outro cercado mais perto de casa, a gente vai levar, se não, vai ficar aí até, até outro dia, é isso aí, ó, esse bezerro aqui nasceu, foi o que a gente teve que ajudar a mãe dela, ter ele né, que a gente teve que puxar, ele tem esse defeito nessa perna, que ele anda, que ele anda meio, ele anda com ela meia mole, hein, é isso aí, o que vale é ter saúde, isso aí é só um detalhe, agora a gente vai tocando ela aqui pro terreno, daqui a pouco eu volto pra, mostrando mais, aqui vai eu galera, tá vendo aqui o gado, o gado vai ali na frente, eu vou aqui um pouco aqui atrás, umas bezerras aqui meia, meia brava, o camarão não tá querendo focar direito, as bezerras meia bravas aí, se eu ficar botando a égua pra perto dela, vão correr aí, tem uns bezerrinhos que não aguentam correr muito ainda, aí tem que, tem que ir devagar aqui, isso aí, depois eu mostro mais, galera, ainda tá uma aqui na lida aqui, o gado já ali na frente, uma aqui atrás, isso aí, já tá, chegando mais perto aqui do gado, é por causa desses bezerros aí, que a gente não, não pode andar muito perto, que o gado é bravo, se não corre, deixa ele, ali o gado se espantou, ainda passou por cima dele, só que não deu pra gravar, porque, às vezes eu ia derrubar o celular, né, porque aí eu gravo no celular, não é nada de câmera aí, aí a câmera do celular, aí fica meio difícil, tem que tá gravando, né, isso aí, o que dá pra gravar, eu gravo. Cara, chegamos aqui no outro posto aqui, onde a gente vai tá, separando aqui, aquele garrota ali, ó, que a gente vai levar pra, tá amassando com outro que, com esse outro aí, que tá com aquele outro preto ali, tem um preto, que vai ser o pareia dele, a gente vai tá separando aqui, levando só as vacas pro outro, pro outro posto. Bem, já separemos os garrotos aqui, que não é amassar, já trouxemos aqui o gado aqui pro outro posto, aí agora, agora aí, fico com Deus, deixo de ter um de conta aqui, é isso aí. Tô pedindo quem gostar do conteúdo, se inscreva, deixa o like pra tá incentivando a gente pra gravar mais vídeos. Não dá pra gravar direito, porque é no celular e a gente não pode ficar com as mãos ocupadas quando tá trabalhando com gado, mas é isso aí. Agora a gente vai tá voltando, pegando os garrotes, os dois garrotes que a gente vai amassar aí, e levando pra casa, tentando, porque a gente vai juntar ele com a vaca que amanheceu parida. Vamos ver, o que é que vai dar, assim, se não der pra eu não conseguir andar hoje, tem que deixar pra outro dia, mas, isso aí, ó, aqui é a água onde ele vai pra tomar, tem pouca, mas, aqui já dá pra ele comer o posto. É isso aí, daqui a pouco eu volto mostrando já os outros dois, que não é, vai tá amassando. Só não tem nada, vai, que vai jogar aqui, um dos garrotes que a gente vai amassar, isso aí, um desvai, um desvai, um desvai, um desvai, parece ser maior do que o outro, né, porque um tá com a barriga mais cheia aí, e tá mais perto da casa, isso aí, é que deve tá amassando ele, carro, pancinha, licorne, nada, pra ver que bicho vai dar, né. E vai, não, é, estamos quase chegando aqui no secado, nós deixamos a faixa que já mostrou o parê, né, porque nós estamos voltando antes, vamos lá, pra ver se o bezerro anda, pra chegar no seco, um terreno ali mais perto de casa, é isso aí. Aqui, tem o manso, é isso aí. só no pinicado, vamos ver que bicho dá, a gente vai tá amassando ele de carro aí, pra trabalhar. Os outros, já tão, os outros bois que tem aí, nos outros vídeos aí, já tão bem grande, agora nós, tem que se desfazer, na vida é assim, a gente tem que se desfazer de coisas boas, para dar espaço pra melhores, né, tem que ser assim, o pensamento é sempre esse. Não é porque uma coisa é boa, a gente vai ficar com ela até, sacar a bala, até morrer, não, tem que, abrir mão de coisas boas, para que tenha espaço para coisas melhores, se a gente não abrir mão, não, não vai ter como ver, como conhecer, né. Vamos aqui agora, o cercado já é ali embaixo, só que não dá pra ver ainda, ainda direito. O que é bom, porque tem sombra aqui dessas aulas, cerca quase tudo aqui, tá sendo escorredorzinho aqui, o garrotinho aqui atrás foi, ele compra, e o outro é filho da vaca da gente mesmo, são todos bem mansos, vamos ver se, vai dar barco. Vai, se vai prestar para cá, bora, vai, vai, a Eguinha aqui tá desse porra, A rota quase entra aqui agora, porque eu vim meio imprensando aqui em cima, mas não entrou, não vai ver nada, vamos ver a mão da vaca que está aqui, nós estamos juntando eles, estou tocando por essa casa, o meu terreno é essa aqui que tem sempre, é de Juazeirão e a Angico também, é isso aí. Agora eu vou estar misturando aqui eles com a vaca para ver se a vaca, se você tem condição de ir para o outro cercado hoje, que é mais perto de casa, para que é melhor da gente prestar atenção nele, como é que ele está, como é que está aí, se ele está mandando direitinho, senão não tem mal no umbigo dele, o pai já vem tangendo ali a vaca, agora nós vamos estar misturando aqui os garrotas com a vaca, vamos ver se dá certo a vaca está querendo brigar com a vaca, vamos ver se ele vai querer brigar, ele está mal para o pai tangendo a vaca, a vaca não quer nem brigar com a garota, bora vai vai a vaca com o bezerra aqui para os garrotas, bora, 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 bezerrão bem esperto, daqui a pouco eu gravo isso, já misturamos aqui os garrotas com a vaca, agora já colocamos aqui na estrada, agora ele está levando eles aqui para outra parte que é mais perto aqui de casa para a gente está cuidando, olha lá, o bezerrinho já está correndo bem esperto ele, graças a deus, a pegada é essa, não é dia de trabalhar com um garrotas, é o dia, é meio dia, é assim mesmo, não tem tempo não, não tem tempo para outra coisa não, encostando aqui no gado, para o gado não ir para a estrada, que não é para ir né, a rota aqui já subiu, aí misturamos com o outro, já desceu, agora já vai subindo de novo e a pegada é essa, não é jeito a égua, pisada é essa, o cavalo tem que ser disposto, trabalhado, senão não aguenta não pisada, o cavalo passa muito tempo parado, muito barrigudo, não aguenta não, tem que ser isso aqui ó, tem que ter casco bom, senão não vai não, talvez não é do outro dia né, é isso aí, depois eu mostro mais, isso aí galera, e aqui faz nóis, coroa lá na frente de moto, e aqui, na água aqui, pisada é essa aqui, pisando pinicada, já chegamos aqui no pasto, quando não vai deixar aqui a vaquinha e os garrotas, eles estão, então, estamos para ali, ganhados e aí não 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 Ali tá a faca O vizeu já entrou ali dentro do mato Não dá pra nem mexer Nem pra ver direito Vou tentar tirar ele aqui dentro da mato Que ele pode se manchar Onde ele tá ali? Errou Vou tirar ele aqui Ele tá meio Ali ele tá o sol Ali tá um Cadê o outro? O outro tá aqui dentro Errou, errou Tá o outro Quem gostar do conteúdo se inscreva, compartilha Deixa o like Firme e forte Fui O vídeo foi só isso aí mesmo Valeu